Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à minha casa. Na verdade vocês são mais que bem-vindos, pois estão aqui comigo quase todos os dias, não é verdade? Pois é, hoje eu resolvi fazer o tour pela casa pra vocês, porque em breve eu começarei a obra, né, fazendo uma outra casa e eu queria muito que vocês entendessem como eu vivo hoje e o que eu vou fazer de diferente na outra casa, o que eu quero mudar ou por que eu quero mudar. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, então venham conhecer a minha casa por completo, né, porque as partes vocês já conhecem. Então atualmente a entrada da minha casa é assim, e é onde a Cindy faz as necessidades dela, eu coloco o jornalzinho ali pra ela. A gente não mexeu mais em nada porque a gente vai fazer a outra casa, então a gente, como eu falei no vídeo que eu expliquei os detalhes, a gente congelou a obra e ficou assim a entrada da minha casa. A entrada da minha casa é na cozinha e eu tenho essa porta que está exatamente do mesmo jeito que eu comprei. A gente não lixou, tem até um número ali ainda, fica atrás da porta eu nem lembro, mas a minha intenção era envernizar ela, deixar ela bem bonita, mas como eu falei a gente parou de fazer tudo e o mínimo que faz gasta, então a gente não fez mais nada. Então a visão quando está na cozinha é assim. O restante da casa que não está pronto, que é da cozinha para trás, eu só vou mostrar no vídeo do diário de obra que eu vou explicar para vocês como que é o lote e tal. Quando se entra na minha casa, logo já é a cozinha, né, a gente já tem a visão da cozinha. E é uma cozinha básica, simples, porque está faltando muita coisa e eu vou explicando para vocês no tour da casa o que a gente não fez, o que era a nossa intenção. Então, aqui é a minha cozinha, eu vou dar uma visão geral para vocês verem. A parede da direita não tem nada, somente essa bancadinha com as gavetas. Nada à frente, tem essa na janela, que a gente não colocou a janela, aí embaixo está escuro por causa da claridade lá. Vem a bancada, eu já tenho um tour aqui pela minha cozinha, mas ele é bem antigo, mudou algumas coisinhas. Então, aqui já vem a bancada e a pia, né, que fica o cooktop. Para cá seria a coifa, que não tem. Aí eu tenho dois nichos do lado, a geladeira. Naquele canto ali, eu tenho duas prateleiras de vidro. Naquele cooler fica as sacolinhas, aqui no cantinho tem uma fruteira. E aqui eu tenho essa torre, né, onde fica o microondas. Para quem não sabe, é uma cozinha toda desproporcional assim, porque quem fez o meu armário cagou com a minha cozinha e ficou esse monte de buraco, aí eu tive que improvisar naquele canto para não ficar perdido. Enfim, então, essa é a cozinha. Indo um pouco para frente, já vem a minha área de serviço, que também não tem nada, ó, nessa parede aqui. Tá tudo branco, não tem nada. A minha intenção era ter, tipo, um... Ter plantinhas, né, nesse lado aqui, mas eu também não mexer com nada. Então, aqui tem a máquina, aí ali eu tenho uma mangueira pendurada, tem o cesto de roupa, o beijão de gás, aqui tem uma cestinha... Ixi, a minha unha tá bem linda, né? Uma pá, aqui fica o aspirador, e essa prateleira aqui eu coloco as coisas que eu uso na área de serviço para lavar roupa. E algumas escovinhas, pincel, puxinha. Para cá já tem o meu armarinho com tanque. Isso aqui, ó, quebrou e a gente não arrumou. Tá sem lâmpada aqui na área. Fica bem claro quando vai acender a luz da cozinha, então a gente deixou para lá também. Então, assim, é muita coisa que falta para mexer, mas como eu vou começar do zero em outra casa, eu não vou mexer mais nada aqui. Então, esse armarinho aqui é simples, só para guardar as coisas da área mesmo, o tanque também é muito simples. Na outra casa eu vou querer fazer... Eu vou deixar o espaço para a máquina de lavar. Aí aqui eu vou querer uma bancada, né? Uma... Eu vou querer o tanque embutido no granito ou no mármore, que eu não sei qual que eu vou colocar aqui. E aí eu vou continuar aqui, porque a minha parede, lá em cima, ela vai vir só até a metade. Não sei, só 90 centímetros. Então, eu vou fazer um Lzinho aqui e o que sobrar de bancada vai ser para me passar roupa. E embaixo eu vou fazer armário e... Esse bujão na cozinha de cima, ele não vai ser ali, porque o meu cooktop vai ser em outro canto, né? Então, eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês mais ou menos como que vai ficar a minha cozinha lá em cima. Vamos lá, vou explicar para vocês como que vai ficar a minha cozinha. Essa parede aqui, essa janela não vai existir. Eu vou ter uma parede de 90 centímetros. Daí eu vou começar a bancada e ela vai ir até naquela parede ali. E ali não vai ter parede, vai ser meia paredinha, que vai ser a bancada. Aí eu vou ter a pia, depois vem o cooktop e depois vem a geladeira e o resto bancada. Ou eu não vou ter bancada nessa paredinha. Eu vou começar a geladeira bem no canto e tudo bancada. Era sempre foi meu sonho, só que quando eu fiz aqui, eu achei que esse tamanho seria o suficiente, mas hoje eu vejo que não. Então, o meu plano vai ser a cozinha conjugada com a sala, que quando eu estiver fazendo o diário da obra, vocês vão entender melhor, tá bom? Então, vamos para os outros cômodos que nem tem muita coisa mais para mostrar, mas vamos lá. Saindo da área e entrando para a esquerda, eu já tenho o meu quarto. Aqui vocês também estão cansados de ver, porque eu faço muito vídeo arrumando o quarto. E entrando aqui no quarto, para a direita, eu tenho a porta do banheiro e para a esquerda, eu tenho a porta do closet. Então, eu vou mostrar para vocês o lado de cá primeiro. Então, nós temos a cama box e uma cabeceira super simples. Eu quero, quando eu fizer a casa lá em cima, eu sempre vou ficar falando isso, porque não vai ser mais aqui. Mas a disposição do quarto vai ser a mesma coisa, a diferença é que não vai ter nem essa porta, nem a porta do closet. Então, aqui eu vou querer fazer a cama mais para o meio e vai ter armário subindo e dando a volta. Vai ser como se fosse uma cama embutida no armário. Vou colocar uma foto aí de um modelo para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Daí eu quero fazer assim. E do lado de cá também vai ter armário. Hoje, eu tenho essa parede com essa decoração que eu mesma fiz, com espelho e borboletas voando. Para o lado de cá, eu tenho somente essa cortina básica, que foi até a minha sogra que me deu, porque aqui é muito claro. Se eu deixar, ela tem blackout. Se eu abrir, fica muito claro. Eu não gosto, principalmente para dormir. Vindo para cá, eu tenho essa mesinha que eu trouxe da minha mãe. Não tem nada a ver com o quarto, porque ela é marrom. Eu até tentei passar papel contact. Está vendo? Aqui tem papel contact. Aqui tem um pouco. Em cima, eu coloquei um de cupcake. Mas eu acabei desistindo, porque tem muitos detalhezinhos que eu não ia conseguir revestir com papel. Então, eu deixei assim. Aí, eu tenho só ela. Era para a gente usar aquele canto ali para usar notebook. Só que eu não tenho uma cadeira que dá altura, né? Porque é um pouquinho mais alto. Então, eu uso uma cadeira normal mesmo. Ali fica o ventilador escondidinho. E aí, eu trouxe, porque eu tenho muita coisa. Eu não gosto de nada entulhado. E aí, aqui, que foi o lugar que eu pedi para fazer, para colocar a impressora e algumas coisas, está ficando muito bagunçado. Aí, eu falei, ah, não. Eu vou arrumar um mesinho. Eu vou colocar aqui. Então, aqui em casa, muita coisa é improvisada. Muita coisa não deu certo. Quando eu pedi para fazer esse móvel, que é onde fica a TV, só para vocês. Eu queria que ele fosse inteiramente na parede e a porta fosse conjugada. Só que a pessoa que fez colocou muito empecilho, que não ia dar muito certo, que poderia estragar. E eu acabei fazendo assim mesmo. Mas, não é assim que eu queria. E eu queria ter colocado um papel de parede para ficar mais bonito. Mas, como eu falo toda vez, a gente parou com tudo. Então, o mínimo papel de parede que eu colocasse nessa parede, eu iria gastar. Então, eu deixei assim mesmo. Então, a gente tem esse móvel e ali fica as minhas coisas com o computador dual, isso aqui meu, o computador. Aí, temos esse nicho que é onde fica os aparelhos, o Xbox, o aparelho da NET. Aí, eu coloquei nossas iniciais ali e a TV. Então, basicamente, meu quarto é isso. Deixa eu dar um giro aqui para vocês. Vou apresentar para vocês o banheiro, que vocês também já conhecem, mas vamos lá, temos que mostrar a casa inteira. O meu banheiro, de frente, nós já temos a pia e o meu armarinho. Essa pia, assim, é o xodó, foi escolhida com muito carinho e lá em cima eu quero fazer assim também, só que no meu quarto, que futuramente a gente ainda não vai fazer, vamos fazer só o quarto, os dois quartos de visitas, no qual um eu vou ficar por enquanto, mas esse banheiro aqui, que eu estou, no andar de cima ele vai ser banheiro social. Então, vai ter uma porta aqui, ao invés da porta ser aqui no meu quarto. Então, assim, eu tenho, né, a pia básica, torneira, normal. Aqui, eu queria ter colocado um espelho, uma luminária bonita, mas ficou assim mesmo. Eu não tenho box no banheiro. Essa revestimento também escolhi com muito carinho. Eu acho que o banheiro foi um ambiente, assim, que eu mais me dediquei, assim, em questão de decidir cada detalhe. Mas não tem nada demais no banheiro não, é só isso mesmo. Agora vamos lá para o closet, que é o ambiente mais bagunçado que eu tenho nessa casa, mas a gente teve que improvisar colocando os guarda-roupas e tudo lá dentro. O closet eu fiz num tamanho de 2 por 2,60, 2,50 mais ou menos. E a minha intenção era colocar guarda-roupa embutido, né, planejado em todas as paredes. Mas, mas a gente não fez por questão de gasto também. A gente ia gastar mais ou menos uns 5 mil para fazer o que eu queria aqui. Então eu falei, não, vamos fazer quando a gente já tiver lá na parte de cima. Então é assim, é um ambiente bem pequenininho, mas eu coloquei um guarda-roupa grande aqui, que é o que a gente comprou quando a gente veio mudar aqui, porque precisava, não tinha como guardar as coisas sem guarda-roupa. Essa cômoda eu já tinha quando eu morava com a minha mãe. Então ela tem essa parte mais essa aqui. Então, eu guardo bastante coisa nela. Eu tenho esse espelho, que também era meu, na minha casa. E desse lado eu tenho essa sapateira que eu uso para pôr bolsa, perfume, calça e sapato ali dentro. Nesse canto fica uma baguncinha, ali tem o meu tripé, ali tem um bujãozinho que a gente coloca moeda, no canto aqui eu tenho uma prateleira vermelha que eu vou enfiando um monte de coisa. Em cima eu coloquei umas prateleiras para guardar bagunça, bolsa, coisas que não estavam cabendo mais. Aqui eu guardo os perfumes. e assim eu vou tentando manter tudo organizado para não ficar um ambiente muito feio, mas eu não gosto desse ambiente muito cheio de coisa e lá em cima eu quero fazer diferente. Então meus amores, esse foi o tour pela minha casa espero muito que vocês tenham gostado como vocês viram a minha casa é pequena mas é o que a gente conquistou foi com muito sacrifício não está do jeito que a gente gostaria mas agora vocês sabem o motivo porque que está tudo tão adaptado tudo ainda tão vazio faltando a nossa identidade a nossa personalidade colocar um pouquinho da gente em cada canto da nossa casa mas é por um bom motivo a gente vai ser recompensado graças a Deus a gente tem onde morar não pagamos aluguel e vamos poder fazer uma casa melhor uma casa mais calma porque aqui a gente fez tudo muito corrido mas é tudo muito simples comentem aí embaixo se vocês querem ver o tour de cada ambiente o tour pela cozinha pelo quarto pelo closet se vocês querem saber como que eu faço para organizar e manter organizado cada cantinho igual eu falei a nossa casa é muito simples mas é com muito amor é com muito carinho que a gente faz tudo e foi a opção nossa deixar do jeito que está para a gente conseguir ter uma casa melhor mais para frente acho que é só isso que eu ia falar queria agradecer vocês pelos comentários nos últimos vídeos estou muito feliz de a gente estar interagindo podendo conversar vocês me entendendo eu entendendo vocês eu estou amando muito então não deixe de comentar eu respondo todos eu faço questão de responder todos nem que seja um ok um obrigado eu faço questão de responder porque eu fico muito feliz gostando do que vocês estão assistindo então se vocês quiserem ver no próximo vídeo tour de algum lugar da casa é só colocar aí nos comentários que eu vou fazer com o maior prazer então um beijo para vocês e até o próximo vídeo tchau